Não, não, olha só, relaxa. Vamos sentar. Não, daqui a pouco mais eu vou pedir. Agora eu quero que vocês sentem. Vamos fazer uma oração inicial no nosso dia. Vamos, Robson, Loni, Brian, agora eu não. Vamos, Robson, Loni, Brian, senta aqui, olha. Está traindo. É, Robson. É, essa aqui, olha, na terceira aqui. Não, 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 Brian, você é aqui. Não, deixa eu fazer o desenho do peito. Vai dizer que ele não viu, eu vou pedir. Vou ver. Pessoal, olha só. Pessoal, vamos relaxar. Esperar os outros colegas chegarem. Vamos fazer a nossa oração primeiro. Depois, eu vou pegar minha lixinha e vou chamando um por um para eu ver o bilhete. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quem vem fazer a oração junto comigo hoje? Pessoal, vem lá. Pessoal, vamos fazer a oração. Pessoal, vai. Obrigada. Alô? Venha lá! Não tem problema mais de hoje? Um ano e depois! Depois... Que isso, né? Um ano e que isso? Mãe, que isso? Você está em sala de aula! Vai rapidinho! Vamos fazer o seguinte, Mãe! Fica aí um pouquinho, vamos fazer a oração primeiro, porque a gente vai demorar para a gente a suprir, ó! Vamos, Alessandro! Pessoal, mãe, hoje ela vai estar aqui comigo para fazermos a nossa oração! Agradecer por mais um dia! Bom dia, Péu! Bom dia, Péu! Bom dia, Péu! Oi? Ah, eu não! Eu não! Vamos lá, então, pessoal! Podemos? Podemos, Alessandro? Podemos, Alessandro? Podemos! Podemos! Eu estou aqui no tempo de falar uma hora para fazer um recado para a história, para o Alessandro. Péu! Péu! Podemos! Podemos! Vamos lá, pessoal! Vamos fazer a nossa oração! Agradecer por mais um dia! Graças a Deus! Estamos aqui juntos! Convido! Estudando! Trabalhando! Né? Então, vamos agradecer ao Senhor! Amém! 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 Olha, e quem é que estava fazendo esse barulho na hora da oração? Eu? Robson? Eu, eu estou fazendo a minha amiga. Robson, põe essa agenda aqui novamente para mim. Mas, mentira, eu não perguntei nada. Põe o problema aqui. Que falta de respeito. Mas, eu não perguntei nada. Nem na hora da oração. Eu não perguntei nada. Não, não, não. Eu não perguntei nada. Eu não perguntei nada. Eu perguntei nada. Eu perguntei nada. Sim. Aí, eu perguntei nada. 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 Aí, o robinho deu uma crise de vidro. Na hora da oração. A garrafa caiu, caiu. Ela pegou e tudo. E tudo vai fazer a oração. Tudo é que é possível. Isso mudou. Eu mudou. Dizendo para ela. Dizendo para ela, vamos ter agora o horário. Olha o horário. Coisa feia. Corrível. Com o respeito com a professora. E a oração. Com Deus, né? Vamos pegar o material do ponto dele, por favor. Não, da próxima vez Eu espero que seja melhor Que as pessoas tenham mais educação Mais respeito, não por mim, mas por Deus Né? Porque se nessa sala Tá faltando, é isso Respeito Não, Giovanni O olho já ficou, acabou Fala, tá aí Olha só, acabou Coisa chata Essa fileira aqui Pode deixar a agenda aqui em cima pra eu ver É obrigatório o quê? O bilhete de novo Aí eu consigo, eu vou passar pra Zilber A gente A gente Toma, mãe. Pode fazer, Elisa. Então, vou passar o seu nome. Mais alguém não trouxe o sinado? Que aí já não é mais fugido. Vocês não trouxeram o sinado? Eu trouxe. Eu estou perguntando quem não trouxe o sinado. Traz, Vitória. Que bilhete é esse? Bilhete que você não fez tarefa de casa. Ah, tá, vai. Tchau, Vitória. Tchau, Vitória. Tchau, Vitória. Tchau, Vitória. Mais praia Só um minutinho de ovário Vai lá Pessoal, vamos prestar atenção no que eu estou falando Márcio Então eu vou esperar a Gilberto chegar Que eu não sei se ele já chegou E vou passar esses nomes Que não trouxeram o bilhete assinado hoje pra eles Que aí já não é mais comum A minha parte eu quis De avisar os responsáveis Sobre a tarefa de casa Só um minutinho de ovário Não, não foi colocar nada Eu que mandei bilhete pro pessoal No PGB Foi Podem até deixar as minhas em cima da mesa Porque se eu precisar pegar novamente hoje Escrever, eu farei Agora qualquer coisa que acontecer aqui em sala Eu vou registrar na agenda Qualquer coisa Atrapalhou, respondeu Jogou a garrafa no chão Tudo vai ser registrado Se o pai e a mãe ficam sabendo O que o aluno faz em sala de aula Tá vindo pra escola pra fazer o que? Deveria ser assim Mas não é A gente sabe que aqui Algumas pessoas não estão pra estudar Então vai atrapalhar Pra brincar Pra jogar o dinheiro do pai e da mãe fora Na aula de lixo Como se a escola estivesse barato Fala aí Não sei você Tô muito apressado Parece até que estão com sede De fazer o exercício Alô, né? Pede pra mim, por favor O livro de português Do sexto do século O livro que estiver aí Vou te levar um pouquinho aqui Falar um pouquinho sobre o livro que eu passei Então hoje nós vamos começar pelo livro Fazendo a correção Aquelas páginas que eu passei Como exercícios de resturação E o exercício de casa Que vocês não fizeram E aí na última aula Dê que vocês fizerem Como fala Professora, módulo 3? Módulo 4 Página Vem pra mim Você que anotou as páginas na agenda Página 29 Página 29 Eu tenho Página 29 Pessoal Não, esse exercício Foi aquele que ficou Com a recuperação A 34 foi de casa Vocês não fizeram Aí na terça Eu deixei que vocês tivessem aula Ok Coisa, eu vou compartilhar já com vocês Só Oi? 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 Vou compartilhar aqui o pessoal Pessoal, Mãe, só estou aguardando a colega fazer o livro Para a gente iniciar a coleção Aí, cadê o Felipe? Eu vou te enviar daqui a pouco eu te dou, tá? Daqui a pouco eu te emprego Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Estamos com a minha produção E aí, eu tenho a me referência do meu ombro Eu fiz aqui o que eu vou te mostrar Eu fiz aqui o meu ombro E eu fiz aqui o meu ombro Eu fiz aqui o meu ombro E eu fiz aqui o meu ombro E eu fiz aqui o meu ombro E eu fiz aqui o meu ombro Trouxe amanhã. Trouxe amanhã assinado. Trouxe amanhã assinado. Trouxe, me multiplicou. Trouxe no recreio. Ih, esqueceu de novo. Tem recreio. Entendeu? Enquanto não trouxe assinado, tem recreio. E todos viveram com o recreio. E todos viveram com o recreio. Você quer conseguir? Ué, você quer conseguir para assinar? Hã? No final é sim. Você fez a atividade da professora Camila? Ela botou direito pra você? Não. Não, você não precisa. Não, você precisa. Já é só. Não, não, não. Você fez a atividade. Por isso que você não fez o direito, tá bom? Você tá de parado. Você fez certo. E eles fizeram nada. O que você fez? Não, Giovanni. Tem outro direito. Tem outro direito. É esse aqui? Não. Não, não. O direito. A professora Camila escreveu para os alunos que não cumpriram com essa atividade. Quem não tá com direito, ótimo parabéns. Quem tá com direito e não tá assinado, o recado vai dar. Entenderam? Tranquilo? Tá bom, meu irmão? Isso tudo aí é que é chamado de responsabilidade. Não cumpriram com a atividade. Então, o que mostraram é que eu tava ligado. A gente cresceu, tava passeando, alunos veio, o sol saiu. Tudo bem? A gente entende. Porém, como a gente não conforma com a atividade, tem que arcarcar a consequência. E aí fica todo mundo feliz para sempre. Tudo bem, meu irmão? Isso não é complicado. É sim, porque quando isso é assinado, não vai ser feliz para sempre, hein? Enquanto isso não. É assim, ó. Qual que é isso? Aí hoje já tem demais, mas o senhor trouxeram o módulo 4. Tem mais? Com glória. Quem tá fazendo módulo 4? Sem o módulo 4, sem regreio, até fazer o módulo 4. A gente é assim. Não pode? Não pode? Mas trouxe. Trouxe? Trouxe, não. Não trouxe. Tá de patinho. Não, tá de patinho. Não, tá de patinho. Tá de patinho. Não pode falar de mal, tá de patinho. Entendeu? Fechado assim? Tranquilo? Obrigado pela compreensão de vocês, tá? Faço isso por vocês. Pega a próxima vez, tem uma manquete. A gente vai ficar aqui, tem uma manquete de maria, né? Dita sério, segunda sério. Mas, inteligência, mentalidade, dita mais. 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 Vamos lá então, pessoal. Faz mais 29, 9,4. Não sabe que é 9,4, né? Porque, quando se iniciar um bimestre, com prova, com testes e tudo mais, Encerramos um bimestre e iniciamos outro. Então, 9,4, 4 bimestre e o último bimestre. Vamos corrigir a página 29, que eu passei como exercício de recuperação. Da página 29 a 33. Na página 29, nessa sessão, você vai estudar uma classe gramatical muito significativa da nossa língua. O verbo. Na verdade, nós começamos a estudar um pouquinho antes de entrar nesse módulo. Leia a história em quadrinhos do personagem Márcio. Nós temos aí alguns quadrinhos em que prevalece a linguagem não verbal, né? Porém, nós conseguimos entender através dos desenhos, das imagens, da expressão facial do personagem. É. Ou seja, já fiz uma batalagem. É. Se eu me lembro pra... O que eu estou falando é que eu estou falando. Exatamente. Exatamente. Pela imagem, pela cor, pela expressão facial do personagem. Vamos lá. Letra B. Descreva as ações que o personagem Márcio praticou durante o dia. Robinson fez essa? Vamos lá. Vamos lá. Naquele quadrinho onde ele está acordando. Onde é que foi sua descrição? Acordou. Sim. Mas você vai descrever todas as emoções dele. Acordou. 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 Ah, é até o último, até depois do boom. Então, ó, vou colocar assim. O professor, eu coloquei, ele acordou, foi para a escola, brincou no meu rosto. Olha só, a resposta de vocês não precisa estar dentro da linha, porém, vocês precisam descrever todas as ações do personagem. Então, ó, ele acordou para ir à aula. Aí depois ele aparece brincando. Isso. Brincou, já vou colocar um brincou, que é uma ação. Ele aparece brincando com o estilete, depois com o estilingue. Depois do balanço, já vou colocar direto. Brincou. D. E no balanço. Sim, na verdade, ele era para estar estudando, né? Tomou o sorvete. Tomou o sorvete. Conversou. Vou colocar o nome do personagem. Embora o nome do personagem não apareça aí, pelo menos eu não vi, tá? Mas aqui na minha resposta, está o nome desse personagem verdinho. Galapinha. É. Mas o que é o nome dele? Galapinha. Ah, é. 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 Eu acho que sim. Não, ele me chamou. É o, não. Aqui no meu livro está o. É o Galapinha. Oi. A Pathy. O nome dela é Pathy. Porque o Marco é apaixonado, gosta muito, entendeu? É aquela menininha. É aquela menininha que aparece lá no início da história, que está esperando ali no escorrego. Tem os corações em volta. É ela. É ela. Vamos lá. A letra C. Segundo personagem. O que faltou para que o dia fosse completo? Justifique. Mas o que exatamente que faltou dela? Exatamente. Alguém falou. Ele está aí. Na verdade, faltou ele ser derrubado pela Pathy. Aquele abraço. Convertado pela Vá. Que acabava derrubando. Então, ó. Que acabava derrubando. Reparem que ser abraçado, ser denunciado, é muito linda. era algo que fazia parte da rua cima dele. Então, que lá no título, a menina aparece, os braços abertos, esperando que ele escorregue. Oi? Já dá aquele abraço apertado. Vamos lá, quem respondeu a letra B? Letra B. Quem fez? Péu. Mas vou ouvir cada um, vamos lá. De que forma é criado o humor nessa HQ? Fala, Péu. Sim, vamos, você poderia escrever. Fala melhor, né? Afinal, aí são três linhas. Fala, Lônia. É, mais ou menos. Mais alguém? O humor, pessoal, ocorre principalmente nas últimas cenas, né? Em que o personagem percebe que está faltando alguma coisa no seu dia, para que o dia seja completo. E aí, quem aparece? Aparece a paz, abraçando, derrubando. E aí, ele percebe o que estava faltando. O que estava faltando, na verdade, se desistir, que é quando ele sai, né? Quando ele é abraçado, ele sai. E aí, ele sai. E aí, ele sai. Obrigado. 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 Pais na 30, só tem uma perguntinha. Número 1, vamos lá. Releia um trecho do texto Nova espécie de Siderossauro é descoberta no Brasil. Lê para mim, Brian. Ao contrário do que aparenta lá embaixo. Ao contrário do que aparenta lá embaixo. Os trechais não são trechais. Se derais trecho do Brasil, eles têm um trecho do Brasil. Eles têm um trecho de trecho de siderossauro e eles têm um trecho de siderossauro. Na nossa parte, eles têm um trecho de siderossauro. Então, tem quatro dias, os trechais têm um trecho de siderossauro. A gente tem um trecho de siderossauro e eles têm um trecho de siderossauro. Muito bem. Como as formas verbais em um despacho são registradas no dicionário? Como elas aparecem no dicionário? Elas aparecem desse jeito? Aparentar, diferir e ter. Quando vocês forem procurar um verbo no dicionário, ele vai aparecer no infinitivo. É a forma não conjugada. Cantar, vender, partir, estudar. Então, esses três verbos que aí estão conjugados, no dicionário, vão aparecer dessa forma. Aparentar. O infinitivo, ele sempre termina em R, tá? Diferir e ter. Paz, Giovanni, vamos ver o que é essa. Paz na 31, número 2. Olha só. Essa, número 2 da página 31, de repente, cada um vai dar uma resposta diferente. Por quê? No número 2, nós vamos voltar à página 29 e olhar as ações que nós descrevemos no item B. E aí, nós vamos classificar os verbos em primeira conjugação, segunda ou terceira. Então, por exemplo, às vezes eu utilizei na minha resposta um verbo que o Luane não utilizou. Então, a minha resposta vai ficar diferente da dela, tá? Então, vamos lá. Agora, reveja os verbos que você escreveu no item B da atividade 1 da página 29 para registrar as ações do personagem em marco e escreva a conjugação de cada um deles. Então, olha só, na minha resposta, que foi essa aqui, ó, ele acordou para ir à aula. Ó, acordou, vem do verbo acordar. Então, é de primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira. Aqui, ó, eu utilizei um outro verbo, ir. Ir é de que conjugação? Terceira. Brincou. Quando o verbo já estiver assim, já ensinei a vocês. Quando o verbo já estiver conjugado, é só passar para o infinitivo para perceber a conjugação. Brincou, vem do verbo brincar. Brincar, terminar, primeira conjugação. Depois eu utilizei, ó, tomou. Tomou é de que conjugação? Qual é a conjugação? Primeira. Conversou? Primeira também. Depois eu utilizei, caiu. Terceira. Foi só. Aí vocês precisam observar quais os verbos que vocês utilizaram nessa resposta da letra D, página 29, para classificar a conjugação. Tá, ó, então eu vou colocar aqui. Na minha reforça eu usei acordar, vou colocar logo todos os verbos de primeira conjugação. Acordar, brincar, tomar e conversar, primeira conjugação. E eu utilizei ir e cair, né? Terceira conjugação. Agora vocês precisam voltar lá e ver quais que vocês usaram. Se foram os mesmos que eu, ou se vocês utilizaram algum verbo diferente. Se não, a resposta vai estar errada. Essa é a resposta do número 2. O que é? Essa eu já sei. Número 3 a gente faz rapidinho, que é só para marcar. Deixa eu voltar aqui. Mais uma vez. Quem está copiando essa resposta aqui, do número 2, página 31, igual a minha, lá na letra D da página 29 também vai precisar estar igual a minha. Porque se não estiver igual a minha, aí vocês vão ter que classificar de acordo com o verbo que vocês usaram. Tá? Tá? Eu vou ter um lugar bem longe. O que é? Tá vendo? O que é? Então, não. Ele fala disso. Vamos? Vamos? Vamos. Observe as manchetes abaixo Lê para mim o céu, a primeira manchete Lê para mim o Robson, a segunda João, lê a terceira manchete Muito bem, letra A O verbo entender pertence a que conjugação? Os outros colocaram segunda? Certo Letra B A que conjugação pertence a forma verbal interagindo? Terceira Terceira E atravessando? Primeira Primeira, muito bem Então ficou letra A Segunda Pronto Segunda Apareceu segunda-feira Ai meu Deus Declaro é isso Letra B Terceira E letra C Primeira Na 32 Eu pedi que vocês fizessem Todas elas, exceto a letra B A última letra B da página Que aí são duas letras B Então eu pedi que vocês pulassem Porque eu ainda não falei de opção verbal Vamos lá Paz na 32 Dois Eita Meu Deus Oi Oi João Alessandra 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 Você não está fazendo nada É para você copiar a resposta Alessandra Você já se patou porque não trouxe o módulo 4 As respostas estão sendo passadas Você anota Quando você chegar em casa passa para o livro Vamos lá Paz na 32 Paz na 32 Número 1 Releia É, isso não é só para a lição de novo Para todo mundo que esqueceu o módulo 4 Releia mais um trecho do texto Nova espécie de citerossauro é descoberto no Brasil Uma equipe de pesquisadores brasileiros Descobriu uma nova espécie de citerossauro Que viveu apenas no Brasil Os fósseis do animal foram descobertos Em Cruzeiro do Oeste, no Paraná Em um local considerado a maior aglomeração de citerossauro Já encontrada no mundo Letra A A quem se refere a forma verbal em despacho? Descobriu, se refere a quem? Não, olhem aí no texto Descobriu, esse verbo que está em despacho Se refere a quem? Olhem aí no texto A equipe de pesquisadores brasileiros, não é isso? Letra A Pessoal online está corrigindo? Todo mundo quietinho aí? Vamos lá, letra B Classifique essa forma verbal Em relação à pessoa do discurso Primeira, segunda ou terceira O verbo descobriu está flexionado em que pessoa? Terceira Ele descobriu No caso aí, uma equipe de pesquisadores, né? Então Terceira Pessoa Não vou colocar singular ou plural Porque a próxima pergunta é sobre isso Olha lá Essa forma verbal está flexionada no singular Descobriu Ele descobriu Agora tem mais um número 1 nessa página Lá depois de flexão de modo Leia novamente um trecho do experimento Planta Chorona Na verdade, nós ainda não lemos esse experimento É uma experiência que vocês... Vamos fazer mais a frente? Está até aqui na... É, nas páginas anteriores Pega o copo descartável E com a tesoura Faça pequenos cortes no fundo Coloque a terra E plante 3 ou 4 grãos de milho Molhe os grãos todos os dias Colocando água Até que escorra pelos cortes no fundo do copo Ótimo Deixe o copo em um lugar claro Mas não exposto diretamente ao sol Em cerca de 5 dias As folhas vão surgir Quando isso acontecer Coloque o copo descartável Sobre um prato com água E tampe a planta com o copo longo e transparente Letra A Quais verbos foram entregadas nesse trecho Para indicar um pedido, uma ordem? Coloque Deixe 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 Pegue Faça Coloque Molhe Plante Vou colocar aqui Deixe Deixe Ótimo Ótimo Vou colocar na ordem De acordo Como eles vão aparecendo aí no texto Não precisa colocar na ordem não Eu tô colocando de acordo com o que eu tô vendo aqui Passa Passa Coloque Plante Molhe Deixe Deixe Ótimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 8 8 8 Eu ia colocando a B aqui Mas a B eu pedi pra vocês pular, né? Confere Confere aí Isso Isso Pessoal A letra B eu pedi que vocês pulassem, né? Que é aquela questão sobre opção verbal E eu ainda não entrei no conteúdo de opção verbal Então vamos pular pra página 33 A 33 Só tem questão de mensagem, tá? A gente tá já pedindo Número 1 Leia a manchete a seguir Pode Muito bem, meu irmão Letra A A forma verbal Engoliu Está no tempo Preférito Preférito, Giovanni Engoliu Indica uma ação que já aconteceu anteriormente ao momento da fala Então, ó Letra A Preférito Letra B A forma verbal Está Apresenta-se no tempo Presente Agora sim E letra C Assinale a alternativa que corresponde ao emprego da forma verbal Devorando no futuro Devorando no futuro Seria como? Devorara 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 E devora Futuro Devorara E agora Vem a tal página Que rendeu os bilhetes Que foi uma página Vinha passada para casa Somente a página 34 Eu tive Isso é exercício Para quem ficou de recuperação, não é? Não Na verdade Da página 29 A página 23 Eu passei para todos os alunos Aí caso alguém Fique de recuperação Eu vou olhar na minha listinha Se fez ou não essa tarefa Essa tarefa vai ficar como a recuperação Ah, mas essa pessoa não esquece de recuperação Aí fica como ponto extra Que o passo de mexe E já entra um pontinho extra Tá? Pode Pode Evita a rádio, calma Levanta a carteira Vamos lá, pessoal Página 34 Mesmo que vocês não tenham feito quando eu passei Na terça Eu dei um tempinho Para vocês fazerem aula Então eu acredito Que vocês já lhes estavam Essa página feita Não, é a nota da recuperação A nota que você tinha Depois de média Tudo Aí só Só eu olhando Tá aquele aí? Tá com o boletim? E aí tem recuperação A nota que você tirou na recuperação Não é ponto isso A nota que você Por exemplo Você tirou Um exemplo Tirou 4 em português Aí ali em recuperação Vai estar lá 5 Você conseguiu Recuperar o 5 pontos Ou se você Continuou com 4 Entendeu? É a nota da recuperação Se não conseguiu recuperar Eu penso que a nota vai estar repetida 3 é 4 Aí na recuperação Não vai aparecer 4 Não conseguiu recuperar É Fala, Alexandre Vou pegar os olhos E eu ver se depois Não farão ou não? Não farão ou não? Não farão ou não? Sim E agora é que os dois Ah? Sim Pessoal, olha só A minha aula hoje Eu vou conduz Subida de novo Então Mas não é agora Não é agora não Sim, sim, sim É uma sua agora Depois que vem Então quem vem pra cá agora? Sabe então? Não, não sei Vou perguntar a ajuda Se vocês não vieram aqui Ou não Não é assim Eu sei que eu sei Mas não é Porque como eu sei Não vai ser As pessoas Claro que está muito bem É Pessoal, a página 34 Nós corrigimos Na segunda aula, tá? Beijo até o acabou Tchau